Eles que esperam em vós, vinde Senhor, visita nosso povo, em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vinde Senhor, visita nosso povo, em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vais sois nossa grande esperança, certeza de libertação, mandai vosso Filho criança, ao mundo trazer salvação. Vinde Senhor, visita nosso povo, em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. Vinde Senhor, visita nosso povo, em Jesus Cristo, recriá-lo de novo. A vós, meu Deus, eleva minha alma, confio em vós, que eu não seja envergonhado. Não se riam de mim, meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos irmãos e irmãs, família aqui reunida, povo santo de Deus também que nos acompanha em casa pela Santa Cecília TV, neste domingo, o primeiro domingo do advento, a primeira semana. oportunidade para refletirmos em quatro domingos, em quatro semanas, sobre a vinda de nosso Senhor. Duas primeiras, o Senhor voltará um dia ao final dos tempos para fazer julgamento. Duas últimas, exatamente para refletir sobre uma gestação sagrada, gestação do coração. O Senhor querendo nascer em nós, no Seu Natal. Aproveitemos este tempo novo, este ano novo, que estamos começando dentro desta proposta cíclica da nossa liturgia. Para refazer os nossos propósitos, principalmente, de viver a bondade, viver a compaixão, de estarmos verdadeiramente diante do Senhor. Assim como temos refletido desde o primeiro de novembro, de pé diante do trono e do cordeiro, de pé diante do Cristo. O ressuscitado que nos chama, verdadeiramente, a viver a sua graça e o seu amor. Peçamos perdão, porque desanimamos. Peçamos por perdão, porque no ano que concluímos com a solenidade de Cristo Rei do Universo, e esta semana até este sábado passado pela manhã, nós muitas vezes nos desanimamos, nós muitas vezes nos esquecemos do nosso propósito de vida nova, propósito de amor. Peçamos o perdão misericordioso de nosso Senhor. Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa Porque nós somos vosso povo Que vem pedir vosso perdão Só tende piedade e perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa Porque nós somos vosso povo Que vem pedir vosso perdão Sim, atende piedade e perdoai a nossa culpa E perdoai a nossa culpa Porque nós somos vosso povo Que vem pedir vosso perdão Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoai os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Concedei a vossos fiéis O ardente desejo de possuir o Reino Celeste Para que acorrendo com as nossas boas obras Ao encontro do Cristo que vem Sejamos reunidos à sua direita Na comunidade dos justos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Fique vigiando Quem escuta a palavra de Deus E a coloque em prática Será sempre vigilante E não será surpreendido Leitura do livro do profeta Isaías Senhor Tu és nosso Pai Nosso Redentor Eterno é o teu nome Como nos deixaste andar longe dos teus caminhos E endureceste nossos corações Para não termos o teu temor Por amor de teus servos Das tribos da tua herança Volta atrás Ah, se rompesses os céus e descesses As montanhas se desmanchariam diante de ti Desceste Pois E as montanhas se derreteram diante de ti Nunca se ouviu dizer Nem chegou aos ouvidos de ninguém Jamais olhos viram que um Deus Exceto tu Tenha feito Tanto pelos que Nele esperam Vens ao encontro De quem pratica a justiça com alegria De quem se lembra de ti Em teus caminhos Tu te irritastes Porque nós pecamos É nos caminhos de uprora que seremos salvos Todos nós Todos nós nos tornamos imundícees E todas as nossas boas obras São como um pano sujo São como um pano sujo Murchamos Todos como folhas E nossas maldades Empurraram-nos como um vento Não há quem Não há quem invoque teu nome Que se levante para encontrar-se contigo Escondestes De nós a tua face E nos entregastes A mercê da nossa maldade Assim mesmo Senhor Tu és o nosso pai Nós somos barro Tu Nosso olheiro E nós todos Obras de tuas mãos Palavra do Senhor Graças a Deus Ilumina e a vossa face sobre nós Convertei-nos Para que sejamos salvos O meu vossa face sobre nós Convertei-nos Para que sejamos salvos Ó pastor de Israel Prestai ouvidos Vós que sobre os querubins Vos assentais Aparecei cheio de glória E esplendor Despertai vosso poder A nosso Deus E vinde logo Nos trazer a salvação Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos Para que sejamos salvos Voltai-nos Voltai-vos para nós Deus do Universo Olhai dos altos céus E observai Visitai a vossa vinha E protegei-a Foi a vossa mão direita Que a planta que a plantou Protegei-a E ao rebento Que firmastes Inai a vossa face sobre nós Convertei-nos Para que sejamos salvos Para que sejamos salvos Pousai a mão por sobre o vosso Protegido O Filho do homem Que escolheste para vós E nunca mais E nunca mais Vos deixaremos Senhor Deus Dá-nos vida E louvaremos Vosso nome Inai a vossa face sobre nós Convertei-nos Para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos Para que sejamos salvos Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Para vós Graça e paz Da parte de Deus Nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Dou graças a Deus Sempre a vosso respeito Por causa da graça Que Deus vos concedeu Em Cristo Jesus Nele Fostes enriquecidos Em tudo Em toda palavra Em todo conhecimento A medida que o testemunho Sobre Cristo se confirmou Entre nós Assim O Senhor Graças a Deus Graças a Deus De libertação Esperamos Esperamos tua vinda Segundo Marcos Glória a vossa Glória a vossa Sua tarefa E mandou o porteiro Ficar vigiando Vigiai portanto Porque não sabeis Quando o dono da casa vem A tarde A tarde A meia-noite De madrugada Ou ao amanhecer Para que não suceda Que vindo de repente Ele vos encontre dormindo O que vos digo Eu digo a todos Vigiai Palavra da salvação Glória a vossa Senhor Uma palavra forte Para começarmos Este tempo novo Chamado Advento Para começarmos bem Este ano novo Litúrgico Celebrativo Que tem o seu início Neste domingo Primeiro do Advento E vai naturalmente Fazendo como recordava Ao início da celebração Aquele ciclo Até chegarmos novamente A Cristo Rei do Universo E a semana seguinte Nossa vida é brevíssima Nossa vida é passageira O convite da liturgia Destes dois primeiros domingos Duas primeiras semanas Na verdade Mas que já estamos acostumados Com esta linguagem Desde o início Deste mês de novembro Desde o dia Primeiro Ao celebrarmos Santos e Santas De Deus É exatamente o seguinte Nossa vida é brevíssima Nossa vida é passageira E não somos projetados E não somos projetados Para o túmulo Uma vez que falamos De uma vida humana Carnal Biológica Passageira Mas estamos pensando Que esta nossa vida Na nossa carne mortal Neste Como gosto de brincar Neste corpinho lindo Que nós temos É inteiramente passageira Vida Que é como um Orvalho Pela manhã Uma gota de orvalho Que é o primeiro Raio de sol Já se dissipa Já seca Perde completamente O seu significado Se não colocamos A nossa vida em Deus Ela se perde Completamente Perde o seu brilho Perde o seu O seu significado De amor Literalmente Nós estamos Como que Olhando O Gênesis O livro da criação E recordando Exatamente Que fomos feitos Do pó Fomos feitos Do barro E ao pó Voltaremos Um dia Como nos recordamos Diz na quarta-feira Diz Sim Por excelência Lembra-te Que és pó E ao pó Hás de voltar Lembra-te Que a tua vida É passageira Lembra-te Que não podemos Segurar a vida E quanto mais A apertamos Mas ela Vaza Por entre os dedos Como dizemos No interior Pois Ela é passageira E a primeira Leitura de hoje Nos lembra Exatamente Assim Assim mesmo Senhor Tu és o nosso Pai Tu és o nosso Oleiro Nós somos Como uma porção De barro Em tuas mãos Faça de mim O que bem Quiseres E é sempre bonito Este texto De Isaías O eterno sonhador Falando acerca Da nossa vida Nestes termos Para que nos cuidemos Para que aproveitemos A vida Para que aproveitemos Cada momento Como um momento Muito especial Que ao menos Nos tornemos Um vaso Útil Nas mãos de Deus A serviço Dos irmãos Dos irmãos Das irmãs Não queremos Apenas ser Uma porção De barro Ou não queremos Ser nada Na vida Mas queremos Ser úteis Vida brevíssima Vida passageira Mais ou menos útil Para aqueles e aquelas Que estão ao nosso redor Necessitados Inteiramente De ajuda De força De exemplo De testemunho De vida Assim caminhamos Nós Numa busca De viver Uma vida Irrepreensível De viver Na dignidade Viver na transparência Viver de forma Vigilante Bem próprio Deste tempo Estar de pé Estar com os olhos Abertos Com o coração Disponível Para o que der E vier Pois aliás Nossa vida Só tem sentido Quando ela é Quando ela se torna Verdadeiro Serviço E serviço Para fora Serviço Para aqueles Que estão Junto de nós Serviço Da melhor Forma possível Que possa Garantir Vida nova E vida Em plenitude Nós não Trabalhamos Para nós Mesmos Assim Nós entendemos Que a nossa vida É para fora Lembro-me Sempre Quando Do batismo De uma De uma pessoa De uma criança Que seja Ao ungir A testa Da criança Com óleo Do crisma O óleo Perfumado Quase sempre Eu digo E nós Ungimos Esta criança Para que ela Tenha o bom odor Do Cristo Para que ela Exale Este bom perfume E nós Utilizamos perfume Para fora Para os outros Para estarmos Bem apresentáveis Bem apresentados Nos sentindo Inteiramente dignos Tão bom Quando De um banho Principalmente No dia quente Como estamos Vivendo Esses dias Um belo banho Uma roupa Trocada Um perfume E nos sentindo Dignos De encarar De encarar A vida Com todos Seus desafios Assim a segunda Leitura São Paulo Escrevendo a comunidade Corinto Nos convida Muito mais Do que um banho Externo Um banho Interno Uma mudança De vida Até o fim E perseverantes No amor Se quisermos Recordemos Aquele texto Do evangelho Quando Jesus diz E quem perseverar Até o fim Encontrará A salvação Já que pensamos Em fim Pensamos Em finalidade E pensamos Em estar Verdadeiramente Na presença Do Senhor Com toda a dignidade Atentos Vigilantes De pé Olhos Abertos Atentos Aquilo que o Senhor Tem a nos dizer E Jesus Conta esta Simples Palavra Parábola Mas bela Parábola Ao mesmo tempo O reino dos céus É como um patrão Que viaja E deixa os seus Funcionários Cuidando da sua casa Cuidando dos seus Pertensos É preciso Que estejamos Vigilantes Acordados Prontos Pois Não sabemos Nem o dia E nem a hora Em que o Senhor Voltará O patrão Ou em outra Linguagem Muito similar Jesus diz Que ele voltará Como um ladrão Não sabemos Nem o dia E nem a hora Portanto Não se trata Não se trata de uma Linguagem apocalíptica Cheia de medo Que nos fala De um fim Um fim Imaginário Muito distante Da nossa realidade Mas muito pelo contrário Uma finalidade No aqui e no agora Da nossa existência Para pensarmos Verdadeiramente Qual é o sentido Qual é o valor Qual é o significado Da nossa existência Sempre me lembro O seguinte Quando vamos visitar Uma pessoa muito grave Internada em um hospital Nós dizemos Por exemplo Está nas mãos de Deus Confiemos Mas a vida Dessas crianças Aqui presentes Está Nas mãos de Deus A vida Dos adultos A nossa vida Mais madura Um pouquinho Está nas mãos de Deus Quando estamos Cheios de saúde Com certeza Quando estamos Com as nossas doenças E enfermidades Da mesma maneira Como um orvalho Como um barro Na mão do oleiro E Deus vai fazendo A nossa vida Deus vai nos recriando A cada instante É preciso Que estejamos prontos Estejamos de pé Bem atentos Aquilo que o Senhor Nos pede a cada dia E certamente Vida irrepreensível Bondade Compaixão Misericórdia Voltando o nosso coração Para o seu coração Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Senhor Deus Nosso Pai Neste tempo santo do advento Concedem-nos Os dons necessários Para a conversão De nosso coração E por vossa bondade Ouvi o povo Que vos suplica Senhor Por vosso amor Socorrei-nos Fortalecei na fé e na missão O Santo Padre O Papa Os bispos E todos que tem a missão De coordenar E animar Vossa Igreja E amparai-os Em suas necessidades Nós vos pedimos Senhor Senhor Por vosso amor Socorrei-nos Transformai nosso coração Em terra fértil Para que vossa palavra Produza em nós Frutos de solidariedade De compaixão E de esperança Nós vos pedimos Senhor Senhor Por vosso amor Socorrei-nos Enviai sobre as comunidades Vosso Espírito Santo E despertai-nos Para o dinamismo Missionário E a alegria De evangelizar Nós vos pedimos Senhor Senhor Por vosso amor Socorrei-nos Olhai com bondade Para os pobres Excluídos em nosso mundo E que surjam Bons Samaritanos Para os conduzirem A paz E a dignidade E os ajudem A reconhecer Vossa misericórdia Nós vos pedimos Senhor Senhor Por vosso amor Socorrei-nos Que sonhemos Que sonhemos Que sonhemos com os santos E santas Viver um novo céu E uma nova terra Mesmo com as dificuldades Mesmo com as dores E a facilidade Que temos em desistir Dos nossos compromissos Batismais Que sejamos fortes Perseverantes Até o fim No amor E vivamos A santidade Compartilhada Com os irmãos E irmãs Nós vos pedimos Senhor Senhor Socorremos Por todos aqueles Que pedem As nossas orações De modo especial Nos recordamos De Lúcia Helena E Luiz Fernando Completando 50 anos De casamento Que vivam Esta doceridade De amor Dia após dia E sejam exemplos Para os familiares Os amigos As comunidades Nós vos pedimos Senhor Senhor Por vosso amor Socorrei-nos Acolhei Senhor Deus O que vos apresentamos Confiantes E conservai-nos No caminho de Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Amém Senhor Aceita Nosso vinho E nosso pão Que eles mereçam Teu amor E salvação Senhor Aceita Nosso vinho E nosso pão Que eles mereçam Teu amor E salvação Pai Eternas As oferendas Que eles mereçam Teu amor E salvação Tu serás O bom pastor A nossa frente Dando rumo A caminhada Dos irmãos Que teu reino Que teu reino Que teu reino Seja verdadeiramente De justiça De verdade E salvação Senhor Aceita Nosso vinho E nosso pão Que eles mereçam Teu amor E salvação Senhor Aceita Nosso vinho E nosso pão Que eles mereçam Teu amor E salvação E salvação Eternas Oferendas Do teu povo Sua vida Colocada Em tuas mãos Que por elas Venha um mundo Um tempo novo Onde todos Sejam vistos Como irmãos Senhor Aceita Nosso vinho E nosso pão Que eles mereçam Teu amor E salvação Senhor Aceita Nosso vinho E nosso pão Que eles mereçam Teu amor E salvação Orai irmãos Orai irmãs Para que o sacrifício Da igreja Nessa pausa Restauradora Na caminhada Rumo ao céu Seja aceito Por Deus Pai Todo poderoso Receba O Senhor Para que o Sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa igreja Recebei ó Deus Estas oferendas Que escolhemos Entre os dons Que nos deixes E o alimento Que hoje Concedeis A nossa devoção Torne-se Prêmio Da redenção Eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Revestido De nossa fragilidade Ele veio a primeira vez Para realizar Seu eterno plano De amor E abrir-nos O caminho Da salvação Revestido De sua glória Ele virá Uma segunda vez Para conceder-nos Em plenitude Os dons Prometidos Que hoje Vigilantes Esperamos Por esta razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão Dos anjos E dos santos Cantando A uma só voz Santo Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Ó Senhor Osana 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 Nas alturas Osana 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 Ó Senhor Bendito Aquele que vem Em nome Em nome Do Senhor Osana 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 Nas alturas Osana 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 a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Josefina Baquita e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo Tarcísio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, do vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Familiares, amigos, tantas e tantas vítimas do Covid-19 e outras doenças e enfermidades. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Celebrar o Advento é celebrar a esperança Esperança em dias melhores Esperança na vinda do Senhor Salvador no final dos tempos Ou a vinda do Senhor em nosso coração A gestação sagrada mais na proximidade do Natal do Senhor Por isso é preciso, peçamos sempre a sabedoria do alto Para sabermos conduzir a nossa vida Orientando os nossos passos sempre mais para o amor Peçamos esta graça ao Pai do Céu Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Tende piedade Tende piedade Tende piedade Piedade de nós Cordeiro de Deus que tiras o pecado Do mundo Tende piedade Tende piedade Tende piedade Piedade de nós Cordeiro de Deus que tiras o pecado Do mundo Dai-nos a paz Dai-nos a paz Dai-nos a paz Dai-nos a paz Senhor A vossa paz O Senhor dará sua bênção e nossa terra o seu fruto Feliz os convidados a participar da ceia do Senhor Eis Jesus Cristo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo 社ilus filibras Amém 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 Amém. Amém. Neste pão um mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. Vão brotar em deserto mil fontes, com canteiros de paz vão regar. Também vida sem luz de horizonte, na luz viva dos céus vão brilhar. Amém. 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 Neste pão um mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. Amém. 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 Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco é Emmanuel. Neste pão, o mundo novo quer teu povo, Deus fiel. Em impérios da morte reinando, só gerando caminhos de dor, o Senhor quer a vida ostentando, o troféu sempre eterno do amor. Vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco é Emmanuel. Neste pão, o mundo novo quer teu povo, Deus fiel. Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazer que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu. E caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos rezar a oração a Santa Josefina Baquita, pedindo uma graça especial, pedindo a intercessão da nossa padroeira, na continuidade da nossa vida, dos nossos sonhos, nossos projetos. Da melhor forma possível, nós pedimos que os santos e as santas nos deem sempre a coragem, a força, da perseverança. Pois, aliás, tem as suas exigências. A vida é feita de tantas exigências, que sejam elas exigências de muito amor. Também de casa, você que nos acompanha e reza conosco, reze neste momento, peça uma graça especial por intercessão de Santa Josefina Baquita. Ó Santa Josefina Baquita, que desde menina, foste enriquecida por Deus, com tantos dons, e a ele correspondeste com todo amor, Olha por nós, intercede junto ao Senhor, para que cresçamos no seu amor e no amor a todas as criaturas humanas, sem distinção de idade, de raça, de cor, de situação social. Que pratiquemos sempre, como tu, as virtudes da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da castidade e da obediência. Pede agora ao Pai do Céu, ó Baquita, as graças que mais preciso, especialmente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Josefina Baquita, rogai por nós. Estamos celebrando hoje, transmitindo a celebração pela Santa Cecília TV, desde a igreja Santa Josefina Baquita, que fica pertinho do mercado municipal, a rua República Portuguesa, número 20. Está aberta às quartas, quintas, sextas, sábados, sábado no período da tarde, domingo, até o final da missa, das 10 horas e 30 minutos. Obrigado Santa Cecília, pela transmissão, pelo carinho, levando a palavra de Deus aos vossos lares. Obrigado a vocês que vêm participar conosco, neste início de ano, neste início de um tempo novo. Caminhamos juntos, neste ciclo, como recordava, assim como é a vida, nascemos, crescemos e voltamos para o coração de Deus, Assim, um ano novo começa e tem também o seu fim, a sua conclusão. Que estejamos prontos, de pé, com os olhos abertos e principalmente com o coração, no coração de nosso Senhor. Tenham todos um domingo muito abençoado, em torno à mesa da refeição, em torno à mesa eucarística também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine, com o advento de seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santa Josefina Baquita, a nossa Padroeira, o Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá, aquele que a terra seca em jardim converterá. Amém. Amém. Amém.